Tinha Tantas Estrelas De fogueiras ardiu e a fumaça formava imagem Fazendo viagem pro fundo do teu coração A doce lembrança reflete os nossos segredos Teu nome agora é o enredo da nossa canção Teu verso refleto de amor Traduz a beleza da flor No alegre compasso do meu coração cantador Igual a fogos de artifício Essa saudade é um carão Do mundo de orquestra De magia e tradição Os arraiais dessa cidade Todos juntos no cordão Irão cantar, são pra você Minha paixão Igual a fogos de artifício Essa saudade é um carão Do mundo de orquestra De magia e tradição Os arraiais dessa cidade Todos juntos no cordão Irão cantar, são pra você Minha paixão Tinha tantas estrelas no céu e era azul Balões coloridos luziam no céu de São João Minha paixão De fogueiras ardil e a fumaça formava a imagem Fazendo viagem pro fundo do teu coração A doce lembrança reflete os nossos segredos Teu nome agora em mim Teu nome agora é enredo da nossa coração Teu verso refleto de amor Traduz a beleza da flor Um alegre comparação reflete os nossos segredos Todos juntos no cordão Todos juntos no cordão Irão cantar, são pra você Minha paixão Igual a fogos de artifício Essa saudade é um carão Grupo de orquestra De magia e tradição Os arraiais dessa cidade Todos juntos no cordão Irão cantar, são pra você Minha paixão